Ian, eu quero explorar um pouco contigo também, o que você sente, por exemplo, quando você enfrenta essa questão do comunismo, qual é o tema central, qual é a falácia central que você sente que você tem que ser capaz de desmontar, no sentido de esclarecer minimamente a população que assiste ali os teus vídeos, cara? Por que o fantasma do comunismo pegou tanto para a extrema direita, Ian? Exato, acho que a pergunta é essa. Por que, hein? São duas perguntas, então eu vou responder primeiro a do Calejão e depois a sua, Roberto. A questão, o que mais surge quando o fantasma do comunismo começa a pairar? Aí eu vou falar uma coisa, depende de onde a pessoa vem. Então se for uma pessoa da classe trabalhadora, às vezes rola a ilusão de que o comunismo deseja mais Estado. E muitas vezes, para membros da classe trabalhadora que são evangélicos, o espantalho que se usa muito é o mesmo espantalho que se usou por muito tempo acerca do PT, que é o combate da esquerda contra as religiões. De que a União Soviética era um Estado ateu, de que Marx era satanista, de que vai se quebrar e destruir igrejas. E isso é um espantalho muito bizarro, porque é aquela coisa de inverter o ônus da prova. Isso não acontece, isso não acontece e não aconteceu. Então é aquela coisa de, me prova que isso não aconteceu. Mas claro, por que isso pega tanto? Porque nós tivemos décadas a fio de propaganda hiperfinanciada pelo Império Estadunidense, que penetrou com muita força no Brasil, sobretudo através dos think tanks, por exemplo, o Complexo IPs e Bade, que foram fundamentais para o golpe militar no Brasil, e que publicavam material audiovisual, material por escrito, currículos escolares, todos com esse viés radicalmente anticomunista. Então isso ficou enraizado no Brasil por um projeto que durou muito tempo. A extrema-direita contemporânea consegue usufruir desse legado de espantalhos, de medo, de cultura, essa coisa que se imbuiu na nossa superestrutura, para conseguir tocar o seu projeto a partir do que ela mais sabe utilizar, que é o medo. A extrema-direita usa muito o medo para mover as pessoas. Medo de perder o pouco que você tem, medo de perder o seu espaço no mundo, medo do mundo ser conquistado por algo que você não compreende. E nós da esquerda, nós não queremos fomentar o medo. A gente quer apresentar um projeto emancipatório. Então vocês veem, a extrema-direita, sobretudo a extrema-direita que ainda está vinculada com o Bolsonaro, só faz a manutenção da sua própria popularidade através de discursos histriônicos. Então eu detesto dar esse tipo de exemplo, mas o ataque é a comunidades trans. Que é também colocando medo nas pessoas acerca de uma configuração abstrata de família nuclear, e de família correta, de família cristã. Isso tudo é um medo que gera a manutenção da imagem dessas pessoas. Então depende de qual... Eu não queria usar a palavra classe social para não confundir o conceito com o conceito marxiano, né? Mas depende de qual classe social a pessoa está vindo. Se é uma pessoa pobre, da classe trabalhadora, de periferia, os medos são alguns. Muitas vezes é alicerçado nesse tipo de medo. Medo envolvendo a igreja e medo envolvendo a família. Se são pessoas de classe média, aí elas já vêm com espantalhos distintos, que é o comunismo matou 50 trilhões de pessoas, o comunismo gera autoritarismo e falta de liberdade, o comunismo... E essa eu acho a mais interessante. O comunismo... As pessoas só são comunistas porque elas não querem trabalhar e querem que o Estado dê tudo para elas. Elas são preguiçosas e querem mamata. Essa eu acho fantástica porque ela parte de uma dissonância cognitiva. O que faz com que essas pessoas acreditem que quem ganha alguma coisa, algum benefício, algum auxílio do Estado, está usufruindo da mamata, e a pessoa que nasceu bilionária não está usufruindo de mamata. Essa dissonância cognitiva é muito louca porque o problema não reside nas pessoas que são herdeiras e que nunca tiveram que trabalhar um dia na vida. E que vivem de renda. E que provavelmente os seus descendentes vão viver de renda. Isso não é mamata. Mamata é a pessoa que mal tem como se alimentar e recebe algum tipo de auxílio do governo. Fora dizer que os comunistas querem a extinção do Estado. Então sequer é essa ideia de nós todos queremos que o Estado dê coisas para as pessoas. Mas enfim. E se vem das pessoas que são pequeno-burgueses, ou até proprietários, aí a questão vai mais para essas questões de mas como que eu ficaria? Eu poderia ter o meu empreendimento aqui? Eu poderia ter a minha empresa, a minha loja? Eu poderia ter o meu... Propriedade privada, né? Então os receios vêm muito mais desse. E sinceramente, a resposta mais correta para isso, claro que depende da circunstância, mas a resposta mais correta é isso não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre os seus gostos, seus interesses. Não é sobre isso. É sobre a gente transformar a estrutura de uma sociedade que permite que nós tenhamos metade da população em insegurança alimentar. É sobre isso. A gente está pensando nesse tipo de estrutura. E não nas necessidades individuais da pequena burguesia que quer tocar os seus negócios sem ser incomodada. E que muitas vezes é mais vítima desse sistema do que usuária desse sistema, né? Mas não percebe isso porque não tem essa consciência de classe. Qual que era a sua pergunta, Roberto? Eu me perdi na resposta agora. Por que que pegou tanto esse fantasma do comunismo nas pessoas? Porque é um assunto de qualquer rodinha, né, Ian? Qualquer rodinha que você tem um embate com alguém, enfim, algum bolsonarista ou alguém que defenda ali a extrema direita, esse é o texto, né? E geralmente são de pessoas que não dominam o mínimo do tema. E eu não acho isso... Eu não gosto de taxar essas pessoas como incompetentes, no máximo ignorantes no sentido de não conhecer mesmo. Sim, sim, sim. Porque a gente não tem contato com o comunismo como ele é, de fato, porque corre o risco das pessoas se identificarem e descobrirem que é uma ideologia pautada pela emancipação da classe trabalhadora que compõe a maior parte da população. Mas acho que eu já respondi tangencialmente a pergunta, porque eu acredito de verdade que o anticomunismo se enraizou no Brasil, sobretudo a partir do macartismo e a partir da... do... Aliança para o Progresso, que foi o programa dos Estados Unidos, para fomentar esses think tanks na América Latina e transmitir essa propaganda que ficou muito imbuída na cabeça das pessoas, principalmente das gerações passadas. É. Eu acredito que seja isso. E veja que curioso, a gente começou falando como o desenvolvimento humano é histórico e cultural quando o Yante diz que a gente não estuda história única e exclusivamente para entender o passado, sobretudo para refletir acerca de como a gente está constituído no presente e para onde possivelmente a gente está olhando no futuro. Para superar a saúde no presente, exatamente. Exato. Se você olhar toda a nossa Constituição ao longo do século XX, o que foi, por exemplo, o começo do Estado Novo, tem um... A gente... Eu não vou conseguir explicar isso aqui por efeito de tempo e porque a gente quer ouvir o Ian. Mas pesquisem, por exemplo, o que foi o Plano Corrém em 1937, pesquisem o que foi a Carta Brande na década de 50, pesquisem como a ditadura militar utiliza essa criminalização do comunismo, etc. e tal, em 64. Então, isso vem sendo adotado histórico e culturalmente como um ponto de apoio, sobretudo pela direita, que precisa dar golpes. E isso começa porque existe uma revolução em 1917 que assusta muito o mundo. Mostra que existem outras possibilidades organizacionais em termos de dizer, olha, a classe trabalhadora pode se organizar e eventualmente pode se intocar uma sociedade na qual ela seja proprietária dos meios fundamentais de produção. Isso assusta demais, Rô. Isso assusta demais. Essas diferentes camadas que o Ian muito bem colocou, eu acho que é extremamente pertinente quando você estabelece essa distinção porque, via de regra, eu também percebo que na esquerda a gente percebe esse outro lado de uma forma muito homogênea. Então, quando o Ian faz essa distinção no sentido de, não, não é a mesma abordagem que seduz todo mundo de forma homogênea. Existem distinções que pegam determinados tipos de mentalidades. Então, genial. Só queria fazer essa contribuição porque eu acho que é pertinente. Nunca é o comunismo de verdade. Nunca se debate quando se trata sobre o medo do comunismo. Só um detalhe, a respeito do plano Cohen, por que eu não coloquei o marco, por exemplo, na era Vargas, que o anticomunismo estava muito presente? Porque, vamos observar o que aconteceu logo depois da era Vargas, né? O plano Cohen, não só, ele crescia muito em cima do anticomunismo, mas também em cima do antissemitismo. Não é à toa que o nome é plano Cohen. Inclusive, um dos ideólogos do plano Cohen era um integralista, ou seja, o mais perto que nós tivemos um movimento... Mais perto não, porque nós tivemos um enorme movimento do Brasil, mas tivemos um movimento brasileiro do integralismo, né? O plano Cohen foi idealizado por um integralista, inclusive, mas se a gente for observar, por exemplo, as eleições que sucederam à queda do Vargas, nós tivemos eleições históricas de figuras comunistas. Nós tivemos a eleição do Prestes, nós tivemos a eleição do Marighella, então o comunismo, ele era muito vivo justamente porque se tinha uma clareza muito grande de que a União Soviética tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. E por causa de outra figura histórica, e por causa de outra figura histórica, Ian, não sei se você concorda, que foi o Marechal Henrique Lotti, e o Henrique Lotti foi uma figura absolutamente decisiva para que se mantivesse a constitucionalidade naquela ocasião, porque quando Getúlio se mata, você tem Carlos Luz, você tem o Café Filho, o Café Filho menos, mas o Carlos Luz e o Lacerda, toda essa gente querendo de fato dar um golpe em termos muito parecidos com o que a gente tem determinado hoje. Então, toda essa proposição só de fato acontece com esses comunistas ascendendo, porque o Lotti, que era um legalista, não era um homem de esquerda, de fato é capaz de manter a determinação ali da República. Então, acho que esse é Mas aí eu também repito particularmente do breve período que o PCB foi legalizado, que foi logo depois da queda do Vargas em 1945. E nesse período houve uma ascensão bastante assustadora dos movimentos comunistas do mundo, justamente por conta da derrota do fascismo, da vitória por parte da União Soviética e da expansão do bloco socialista. Por isso que eu não coloquei o marco do anticomunismo aí, porque nesse momento foi um momento de ataque e não de defesa. Durante a ditadura foi um movimento de defesa. Nós tivemos os movimentos guerrilheiros e tal, mas aí nós tivemos um revés do qual nós estamos nos recuperando só agora. Os anos 90 depois do fim do bloco soviético foram anos de defensiva e de retrocesso do nosso campo. Mas agora a gente está em ascensão de novo e a gente está conseguindo conscientizar as pessoas e voltar a fazer um trabalho de base eficiente e voltar a estar no debate público. Tanto que muitas pessoas aqui não tinham ouvido a palavra comunismo antes de 2015. Talvez eu esteja sendo generoso, mas o comunismo não estava no debate antes disso e agora está, novamente. e aí eu estou